Eu fiz questão de falar sobre o Fábio, ele nem me pediu, eu que insisti para falar Sobre o trabalho dele eu nem preciso, porque vocês estão vendo no site E é ótimo, ele é um fotógrafo muito bom, vocês vão poder comprovar isso Eu quero falar mesmo da pessoa, do Fábio, gente E esse sim eu faço questão de dizer, dar meu depoimento O Fábio é um cara incrível, tem um coração gigante, é um profissional incrível E tem um caráter acima de qualquer suspeita É um cara que sempre que a gente precisa, está ali disposto a ajudar Acima de tudo, mais do que a trabalhar, a ajudar, ajudar quem precisa dele como profissional e como gente Fábio, você é um grande cara, viu? Um beijo